E a partir de agora a gente vai jutear dos corações apaixonados, hein? Então antes da gente dar continuidade, eu gostaria de pedir a vocês uma salva de palmas a toda a minha banda e a toda a minha equipe. Xiii! E aí, vem! Xiii! Xiii! Cada vez na sua memória eu vou te dar uma dose de Não é nenhuma dúvida de te encontrar aqui no lugar Sozinha E é sozinha que você já é dominado Vamos ver o mar Perdi uma chance de construir um lar Desaí como é que é por demorar Porque é o que eu vou demorar Sonhar e não poder sofrer Lidia a mão não vai se interessar Mas não tenho o que te perguntar Quem já é irelio, se formatá ichim. Com você, com você, com você! Eu acho bem. E aí Não vê nenhuma dúvida que te declara aqui no mar Sozinha E sozinha Eu não saí do mar Perdi a chance e nem consegui o mar E saí do mar que quer correr e morar E a decisão Tirar foto Sozinha E o amor é sofrer Lembra mal não fazia desprezar Mas não tenho o que te perguntar E aí Você tava achando que cê é ouro E aí Eu achando que fez de novo E aí Eu achando que cê é ouro Eu posso te perguntar no meu ovo Terá tristeza agora é o povo Está sendo feita de fraça Que tinha paz e graça Eu desfazer as lembranças que eu tenho Quero E aí Agora é bola, pra frente o que eu quero É pra frente Seus pratos, nas formas, os tubos e balados, seu plano O que tiver no guarda-roupa O que tiver no guarda-roupa É pra frente o guarda-roupa Vem É pra frente o guarda-roupa É pra frente o guarda-roupa É pra frente o guarda-roupa Só quero que o bichinho sobre mim Que amassou E ao arrependimento da minha paz Seguir o amor vai sentir saudade E o bom sentimento invado É pra frente a mim É pra frente a mim Dizem que a nossa rodoviária Não pode ir Eu desafinei Eu falo em você Dizem que a nossa rodoviária E você agir Não pode ir Não pode ir E eu falo em você Não pode ir 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 Só quero que o destino sobre mim E a maçã, e não atendem Na minha imagem, sem que eu não vai sentir sofrado Todos de gênero, como você Eu te ensarei, eu não sei por você Te negando até roloquear, e você partir Eu te ensarei, eu não sei por você Te negando até roloquear, e você partir Pode ir Eu te ensarei, eu não sei por você Eu morro por nós Aquele retalho enchido E a flor deu pelo livro Fiquei feliz Pois me deu seu mandato Seu povo guardado A alegria me tomou Eu te ensarei, eu não sei por você Eu te ensarei, eu não sei por você Eu te ensarei, eu não sei por você Seu povo guardado Seu povo guardado Me desesperei Fui atrás, não me encontrei Saí Você paga a conta E mais uma vez O destino nos aponta E mais uma vez O destino nos aponta Mas mais uma vez Me deu seu mandato Mas mais uma vez A alegria me tomou E mais uma vez O destino nos aponta Não me desesperei Que eu acabei Da mesma vez O destino nos aponta O destino nos aponta E mais uma vez E menos uma vez E mais uma vez O destino nos aponta Eu te ensarei Eu te ensarei A atora Me desistei, fui acaso, encontrei Na minha história E mais uma vez O destino nos afundra Que seja um prédio que é tal Que o amor pensa Com o final Vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu sou o meu amor 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 Se eu for meu amor Me desistei, fui acaso, encontrei Saí sem parar Montar E na sua vez O destino nos afundra Eu sou o meu amor 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 Amor Pra que se machucar É de pobre suor Que você é do seu amor O reino feliz Se acertou Quais as consequências Posso ser ajudado Com o reino de amor Deixa aqui